Atividades lúdicas com muitas brincadeiras. Esse foi o cenário do Colégio Pelicano na tarde desta sexta-feira. Alunos do primeiro ano do ensino fundamental participaram do projeto Diretriz na Escola. A ideia é ensinar aos pequenos noções de educação no trânsito. Elas assimilam muito tudo que a gente passa e passam a cobrar, passam a fazer. E isso tem que começar desde cedo para que quando a pessoa estiver já adolescente, adulto, na idade de tirar a habilitação, isso aconteça naturalmente. Esta é uma iniciativa para tentar construir bons motoristas e também cidadãos conscientes. Várias situações ocorreram e aí a gente sentiu a necessidade dessa conscientização das crianças, ensinar em trabalhar com eles, ensinar como é que eles se portam como pedestres, como passageiros, andando no carro. Andando junto com os pais. E aí essa conscientização transmite para os pais, né? As crianças vão falando e os pais vão aprendendo junto com os filhos. E não é que a moçadinha conseguiu assimilar muito do que foi passado pelos instrutores? Que não pode parar em fila dupla e também tem que andar sempre na calçada. Andar sempre na faixa de pedôs. Tem que andar sempre no cinto de segurança e no banco de trânsito. Esta não é a primeira vez do projeto diretriz na escola no Colégio Pericano. Da primeira vez, pelo menos 90 crianças foram beneficiadas com noções de educação no trânsito. Nós já fizemos num berçário aqui na cidade com crianças de 3 a 5 anos. Nós já fizemos também palestras para adolescentes de 15 a 18 anos. O projeto é bem amplo, a gente atende toda essa faixa etária. Além do dia de aprendizado, a tarde também foi marcada por muita diversão. Eu achei muito legal porque eu quero ver elas todos os dias, porque achei muito legal. Eu também acho muito legal e queria que tivesse todo dia. Eu também achei muito legal e queria que tivesse todos os dias. Por que você achou legal a atividade de hoje? Foi divertido? Foi legal e divertido. Muito legal, eu queria que tivesse todos os dias de escola. Eu também queria que tivesse todos os dias de escola. Eu gostei muito por causa que tem da ordem do trânsito. Eu gostei muito, 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 eu